Barra do Jacuípe, em uma outra visão mais próxima da praia, da foz do rio Jacuípe, um barco abandonado, área de mangue, vamos aqui sobre uma ponte, vamos ver qual tipo de mangue aqui é esse aqui, pode ter o mangue moro do lado, mas acesso para a praia é garantido, a paquinha do gerenciamento parceiro está ali, por isso que tem tanto peixe gente, mangues relativamente preservados, isso ae, abraço, só mais um pouquinho do mangue aqui, valeu!